Salve nação, saudações do Brunegras, vamos ir dos Fluminenses. Separei para vocês as reações da FluTV e também do canal Raiz Tricolor. Links na descrição como créditos. Daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu vou falar o que eu achei do jogo, hein? 1x0 foi goleada, galera, porque o Flamengo precisava demais desses três pontos para se manter na liderança do Brasileirão. Segue o líder e o Fluminense, hein? Será que vai cair? E aí, rapaz, mais uma derrota, hum, sei não, hein? Vamos lá para o vídeo, então, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho, simbora! Bom, vamos lá, Fábio. Tenta mais um aí para a gente, Fábio. Fábio posicionado, Pedro também. Momento nada bom para o Fluminense agora, mas o Fábio tem capacidade. O Fábio pode fazer o impossível ali. Fábio está ajustando lá, posicionamento dos jogadores, vai autorizar a cobrança. É Pedro versus Fábio. Fábio concentrado. Pode ser mais uma boa do Fábio ali. Vai, Fábio. Partiu, Pedro. Bateu e fez. Gol do Flamengo, Pedro. 1x0. Que maravilha! Nem bateu tão bem assim. O Fábio deu uma quedinha. Se ele retarda um pouquinho, ele pega. Mas tudo bem, cara. É momento de mais superação ainda, Gerson. É, na próxima rodada. 41 minutos e mais os acréscimos. Vamos supor que ele dê 7 ou 8 minutos de acréscimo. Tem que superar, tem que ser na garra, tem que ser na montagem. Enfim. Vamos ver. Só se for na rodada que vem. Caiu, chegou a bater na perna esquerda do Fábio. Quase que ele tira com o pé, cara. Passou embaixo do pé ali do Fábio. Tá tudo bem. Tem jogo ainda. Só termina com o árbitro apita. Tem sim. Fluminense tem que dar um gásinho extra. Pra conseguir o empate. Por enquanto, a coisa mais ruim, digamos assim, é o tempo passando, né? Até marcar o pênalti, até cobrar o pênalti, até bater essa bola aqui de volta. Enfim. Tem 42. 41, mais 8 minutos e já cresce. Vamos embora. Vamos ver se vai ser assim. Trabalha o Fluminense aqui. Atrás, Calegari. Deixa dentro da grande área. Chegou por ali o Thiago Santos. Pro Fábio, o Fábio manda pra frente. Tenta o Fluminense. John Kennedy não viu a bola aqui. Boa, Antônio Carlos chegou. Rasgando, tira a bola. E aí, John Kennedy vai tomar cartão. Tá expulsando. Expulsou o Lima. Cartão tomou o segundo amarelo. E tá de fora o Lima. Que beleza. Por uma falta. Foi o Lima junto com a Ayrton Lucas. Era pra vermelha direto. Um pouquinho mais alto. Foi o tempo que ele errou ali de bola. Tinha acabado de tomar o cartão amarelo. Fernando Diniz também toma cartão agora. Fernando Diniz foi expulso. Quando entra em questão de arbitragem, não adianta a gente reclamar. Ah, o Flamengo foi prejudicado, cara. Ó, tomou. Tá expulso o Diniz também. Dois amarelos. Se tem alguém que pode reclamar de arbitragem, esse alguém é o Flamengo. O Flamengo foi muito prejudicado pela arbitragem. A coisa ficou embaçadíssima aqui. Ficou feio. Ficou complicado. Não há... Não há o que dizer para o torcedor do Flamengo nesse momento. Quando a maré tá negativa, até a coisa... Desenrola ali o árbitro. O Trogto veio querer mostrar autoridade. Deu um amarelo pro Diniz. Deu outro amarelo na sequência. E tirou... Tirou ele da partida. E o Lima, infelizmente, tinha tomado um por reclamação. E agora acabou cometendo falta na sequência. Tá ali fora. Ele viu. Quando... A expressão corporal do Lima. Quando ele cometeu a falta, ele sabia que seria expulso. Ele sabia que seria expulso o Lima. Anderson tá complicado. Tá complicado nesse momento. O Fluminense... Tentou, de uma certa forma ou de outra, superar o time do Flamengo. Na vontade, mas vontade não é tudo. Às vezes tem que ter um por algo mais. Pra conseguir superar o adversário. O Fluminense hoje não conseguiu. Galera, agora vamos ver aqui as reações e comentários do canal Raiz Tricolor. Link na descrição como creditôs. Vai pra cobrança. Tamo contigo, Fábio. É contigo. Agora é. Tamo pelo Fábio. Pedro, camisa 9. Fábio, camisa 1. Vai pra bola. Pedro. Gol esquerda aqui do Maracanã. De frente pro setor norte. A torcida do Fluminense vê esse lance de frente do outro lado. Pedro pra bola. Fábio no meio do gol. Tensão total no Maracanã. 40 minutos. Vamos chegando a 41. Pedro. Correu pra bola. Paradinha bateu no meio do gol. E é gol do Flamengo. Ele dá uma travada na hora. O Fábio cai. Ele bate no meio. O Fábio quase toca na bola com o pé. Gol do Flamengo. 1 para o Flamengo. 0 para o Fluminense. Calo antinoco. Mais uma vez. Pênalti pra equipe adversária. E o Fábio quase pega. O Fábio, você pode perceber vendo o replay, que ele não pula totalmente pro canto. Ele fica no meio. Ele pula no meio. O Pedro bateu muito fraco, né? Vamos ser sinceros que bateu muito fraco. Não consigo falar que é falha do Fábio. Mas ele tava no meio do gol. E não faz sentido nenhum. Ele pula e estando no meio. Mas a culpa não é do Fábio, gente. A culpa é de quem fez o pênalti. A culpa é do Diniz, que não consegue colocar um time em profundidade. E a culpa não é só do Fábio. O Fábio me dá a impressão. Ele escolhe o canto. Dá a impressão porque ele sai. Quando ele vê que o Pedro vai bater, bateu fraco no meio, ele tenta ficar. E aí já não dá mais tempo. Porque o Pedro dá uma travadinha. Ele toca com a bola. O pé dele toca na bola. É, ele pula no meio. É, é porque ele sai. O Fábio sai, como quase todo goleiro, ele sai antes, né? E ele chega a tocar. O azar do Fábio no pênalti, olha só. Além de tudo, além de tudo, o azar dele ainda tá grande em pênalti também, 1x0 Flamengo. Tudo por tudo dá errado. Além de discutir a arbitragem, pra mim, repito, eu não consigo ver. Eu não consegui ver o pênalti de fato. Sinceramente, eu não consegui ver o momento que gera um pênalti. Que pena, né? Depois você vai ver. Pra marcar pênalti numa jogada como essa. Mas independente disso, o Calegari perde uma bola dominada. Uma jogada boba de desatenção, como vários do Fluminense já teve no jogo. E a verdade é que é um time que é inoperante, cara. É um time incapaz. O Lima vai ser expulso, hein, Gabriel? Lima. Porque ele acabou de tomar o amarelo. O Lima vai ser expulso. O Lima tá expulso. Deu uma chegada mais forte. Toma o segundo amarelo, tá expulso. Camisa 45 do Fluminense. E além de tudo, não joga contra o Vitória também, no momento que o torcedor do Fluminense começa. Alguns ali já começam a sair do Maracanã, porque sabem que a situação... A vaca foi pro brejo, Vitor Lessa. Então é um time que é impotente, é previsível. É um time que não consegue agredir o adversário. Amarelo pro Diniz, desculpa. Amarelo pro Diniz, mais um, tá? Mais um. Amarelo pro Diniz, agora ele tá pendurado, né? Acho que é isso, pendurado. Pendurado por amarelos e no emprego também. Diga lá, Elias. Enfim, é isso. O Fluminense errou tanto, mas tanto nesse jogo... O Diniz expulso. Pelo amor de Deus. Sensacional. Que uma vergonha, cara. Que uma vergonha, cara. Que uma vergonha isso, Lu. Que belo final de jogo do Fluminense. Eu nem vi se o Diniz teve motivo pra ser expulso ou não, assim. Que vergonha. Porque às vezes o gol da Aronco lá em São Paulo também. Expulsou do nada. Tem árbitro que sobe a cabeça parada. Então não vou nem opinar se ele deveria ser expulso ou não. Mas assim, o Fluminense desandou em campo totalmente. Agora a arquibancada tá toda indo embora ali. Depois dessa segunda expulsão, a galera tá metendo pé. Sério? É de vez, já. Poxa. Tenta pela quarta vez comentar essa. Vai lá. É uma vergonha, porque assim, é um desequilíbrio emocional que a gente vê dentro de campo. A gente vê dentro de campo. O Fluminense hoje é isso aí. É um time perdido. É um time que é completamente descontrolado. Ele leva gol, ele se perde. E não é só ele levar gol. Ele não consegue fazer nada. O Fluminense, em 90 minutos de jogo, mais uma vez contra o Flamengo. Deu um sute no gol pra fora. Um sute ridículo do Lima. Foi isso que o Fluminense fez o jogo inteiro. Então a vitória do Flamengo era óbvia. Ela deveria acontecer. E é justo que aconteça de um jeito ou de outro. Porque o único time que criou alguma coisa pra fazer aqui, mesmo sem ser brilhante, é o Flamengo. Porque do outro lado está um time incapaz, está um time impotente, que é imprevisível e não consegue agredir qualquer adversário. Tá aí, galera, as reações e comentários do canal Raiz Tricolor e também do canal FluTV. Vamos lá então, galera. O que eu achei do jogo? Eu achei que o Flamengo não jogou tão bem, só que o Fluminense está tão ruim, tão ruim, que conseguiu fazer duas finalizações no jogo inteiro. No finalzinho saiu o gol com pênalti cobrado, mal cobrado pelo Pedro. Graças a Deus que a bola entrou, cara. Eu sou sincero, eu não fico aqui puxando o saco, não. Ó, o Pedro fez o gol, mas ele bateu mal o pênalti. Ele bateu no meio do gol e bateu fraco. Quase que o Fábio pegou. Ah, graças a Deus que a bola entrou, cara. Senão, eu... Nossa... Cara, o que eu posso dizer aqui, ó, como torcedor? Eu fiquei o jogo inteiro passando mal. Suando frio. Com estômago ruim. Por quê? O Flamengo criava, criava, criava e chutava tudo pra fora, cara. Muitas finalizações pra fora. Gerson perdeu gol na cara. Bruno Henrique perdeu gol na cara. O Pedro finalizou, o goleiro fez uma defesaça. O Lohan finalizou, o goleiro defendeu. Muitos gols perdidos. O Flamengo não pode perder tantas chances de gols. Não pode, cara. Chegou na frente do gol, faz o gol. O Bruno Henrique que fez um jogo muito ruim. Muito ruim mesmo. Ainda bem que ele sofreu o pênalti no final. Foi o que salvou. O Fluminense não merecia sair com empate. Não merecia sair com esse ponto. Porque o Fluminense jogou igual o clube pequeno. Igual o time pequeno. Foi pra não perder. Só se defendeu o jogo todo. Teve posse de bola só na defesa. O Flamengo jogou o jogo todo empurrando o Fluminense pra trás. No campo do Fluminense. O Flamengo não merecia sair com empate. A vitória foi justa. Só que o Flamengo jogou mal. Vocês entendem, cara? O Flamengo jogou mal mesmo, estando bem desfalcado. Porque o Fluminense hoje é um time que joga um futebol pra segunda divisão. Pra série B. O Fluminense jogando assim vai cair, pode ter certeza. Seis pontos em onze rodadas. Cara, é um abismo, né? Tomara que caia mesmo. Não tô nem aí. Mas é isso, galera. Eu vou deixar pra falar mais do jogo no próximo vídeo, tá bom? Aqui é só um aperitivo aí. Mas é só pra vocês saberem... A minha opinião sobre o jogo do Flamengo. O Flamengo mereceu vencer? Mereceu porque o Fluminense foi pra não jogar. O Fluminense foi só pra se defender. Não quis jogar, né? Tanto é que eles tiveram duas finalizações no jogo. E já o Flamengo perdeu um caminhão de gol. Ainda bem que o gol saiu de pênalti. Valeu? Tamo juntos. Saudações, ubrunegras. E fui! E fui! E fui! Obrigado.